2017, para essa grande decisão, as duas equipes que chegaram com méritos, de um lado a equipe do Fones, do outro o 13. Vamos aplaudir as duas equipes que vão adentrando aqui, a Ana Playball, da Ana Melo. E a torcida presente, prestigiosa a equipe do 13 e a equipe do Fones. Fones, 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 Fones. A gente vai seguir o que nos perseguiu, a gente vai estar sendo o meu amado aqui, a Flada Marinha, o meu pai ganha velho, o nosso representante, o que ele comenta, dá uma votação, a torcida Lula Pé, a gente vai pedir, gostaria de pedir, que essa é a votação, a recepção do hino nacional. Música Música Vamos passar a escalação do fone do técnico Dani Voi, presidente Tiago Siqueira, contado em 2017 de janeiro. Primeiro, vamos aqui ao recado da Maria. Maria, calma a recadação. Música Por gentileza, gostaria, o proprietário do Sandeiro Azul, que está aqui no nosso estacionamento, está com a maneira saída, Sandeiro Azul. Qualquer placa, não é Maria? Música Que está aqui no nosso estacionamento, está com a maneira saída, Sandeiro Azul. Qualquer placa, não é Maria? Música Bom, boa tarde, Marcos. Música 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 Faltou um pra chegar no osso, né Romário? Mas tá bom, Deus é 10 e Romário é 11. Tá aí o Romário feliz da vida, ele que marcou o gol de futebol do gol. É, a gente tem o gol-time aí, né? Consegue segurar o lado lá atrás. Também consegue fazer os gols novamente. O nosso Romário artilheiro aí, né? O nosso rinoceronte da Eco. E é assim mesmo, um time bem unido aí. A gente consegue buscar esse título aí, como a gente fez. Tá aí o Rafael, parabéns Rafael pela partida, pelo gol, pelo campeonato. Pegar palavrinha, ele que é muito habilidoso, apareceu muito, ajudou bastante. Patrick, parabéns pela partida. A palavrinha aí, contente pelo campeonato. Não fez o seu gol, mas ajudou bastante, né Cateco? Tinha do Nordeste. Graças a Deus conseguimos sair capitão daqui hoje. E lutamos até o final. Não marquei gol, mas graças a Deus o companheiro ajudou dentro de campo. Que o Sérgio esteja iluminando a gente agora na Série A, que a gente possa conseguir mais títulos aqui. Aê, parabéns para quem pela partida, pelo campeonato. Belíssima equipe. A equipe do 3, a equipe jovem. Tá aqui o Monstrinho, tá bem mozinho. noodles do Nenhay. É o Juanani, tá bem mozinho. ACanvinho, tá bem mozinho. Vem pra caralho horroroso assustador. É o galeano. Ele nunca enamorou. Vem pra caralho horroroso assustador. Ele é o Mariano, ele nunca namorou Monserinho, Monserinho, Monserinho A brincadeira da equipe é muito forte A equipe do 13, uma equipe, um elenco muito forte Dois goleiros realmente cabalentados Os jogadores que entram não contam Não deixam a peteca caindo Mas passeio entre o de orienta Muito boa essa equipe do 13 Daqui a pouquinho a gente volta Com a previação do artilheiro Melhor da defesa E as medalhas para os campeões e vice-campeões Da segunda Copa Playball Série B Daqui a pouquinho a gente volta Só um dia a medalhas para os campeões e vice-campeões Da segunda Copa Playball Sona Leste Aqui da Iaia Melo A festa do 13 continua Gostaria de convidar os alfletas do Cones Para se aproximarem aqui Para receberem os seus troféus As medalhas Papá ali dançando A festa do Iaia tem papá A festa de sala Papá Ali já partiu A festa do Iaia tem papá Do vice-campeões Combinado os alfletas Comissão técnica do Cones Cadê o Dani Boy Técnico Tiago Siqueira Presidente Marcos técnico do 13 E o presidente William Santos Por favor A gente lê os todos para cá Eu quero convidar O gerente-geral de eventos De todas as unidades para playball O Marcos Portorema Marcos Marcos Palavras são os destaques iniciais Para esta premiação Marcos É isso aí Luiz Pessoal Obrigado aí pela presença De vocês no campeonato Pela participação E por esse felizmo jogo Foi show de bola Começaram bem Depois caíram um pouco Mas tem que ter um campeão Tem que ter um vice-campeão Mas tem mais edições aí Parabéns para o grande campeão Parabéns para o vice-campeão também E agora a gente vai fazer a entrega aqui Das premiações individuais para vocês E lembrando que em agosto O campeonato volta de novo Tá bom? Dessa vez começa em agosto E termina no final do ano Então já vão se programando aí Vamos começar então Fazer a entrega da premiação individual Vamos começar pelo artigero Pedir uma salva de palmas aí Para o Romário Soares Romário 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 O campeonato Para a filha minha Para a partida da vez Recebendo aí O trofeu dos gols Marcos Portorema Romário O artigero Com 10 gols Parabéns para os companheiros O artigero da Copa de Pô Parabéns Romário Obrigado Romário Feliz da vida Artigero E campeão E a segunda parte do topão Sem Marcos Romário Parabéns 3 gols Muito bom É o cara que finaliza no time Isso aí Parabéns Ele estava preocupado Que tinha um outro atleta Com ele Com 9 gols também Aí teve pênalti Sou eu que faço Garantiu o troféu Isso aí Parabéns Romário Pessoal Agora a gente vai premiar o melhor goleiro Melhor goleiro A gente teve o nosso Ronaldo Reinaldo Jornalista aí Que acompanhou o campeonato inteiro Faz fotos também de vocês Nos ajudou também a definir aí o melhor goleiro O melhor goleiro são alguns critérios que a gente analisa Primeiro Não pode ser só o cara que vem e joga só a final Tá bom? O extra goleiro participou durante o campeonato E se destacou Independente se foi bem, se foi mal Num jogou ou outro Mas se destacou no contexto geral E a gente olha muito A melhor defesa, né? Dos times Principalmente dos finalistas É raro a gente escolher um time Um goleiro lá na semifinal Um goleiro que saiu nas quartas de final É raro Geralmente São os goleiros das finais E a gente analisa a questão Dos gols sofridos também Pra quando a gente tem dúvida Quando tá muito nítido Que um goleiro é o melhor E a gente entrega o troféu pra ele Quando tá em dúvidas ali nas atuações A gente vai pros gols sofridos E o critério aqui que definiu Todos os goleiros aqui jogaram muito bem O critério que definiu aqui Foram os gols sofridos Por isso a gente vai chamar aqui Pedir uma salva de palmas Para o melhor goleiro Bruno Nuconis Obrigado Bruno Obrigado Bruno Vice campeão Obrigado Bruno Eu quero fazer uma importada Parabéns Bruno Parabéns pra batida Pra vice campeonato E Bruno recebendo seu troféu O goleiro Da competição O goleiro A gente vai progredir Os gols sofridos também Cataram muito hoje O destaque Foi difícil pra gente escolher E agora pessoal Vamos fazer a entrega aqui Da premiação De vice campeão O goleiro E o goleiro A equipe de nação A equipe do pônes Vem pra cá Recebeu medalha De prata E também O troféu Do vice campeão Da série Meira Copa A Zona Leste Aí o chupense Primeiro atleta A equipe do pônes A recebeu essa medalha Tiagão A partida pra ver Tiagão Contato Também Destaca na partida Gaspar Jogou muito Gaspar Olha o Baleia aí gente Olha o Baleia Parabéns Baleia Felipe Também Pra caça da equipe Do pônes Autor do único gol A partida tá aí Aí o Felipe Parabéns Felipinho Recebendo a sua medalha Camisa 7 Vinícius Também vai receber Nas mãos do Marcos A medalha triplata E como disse Veio o Biro Foi um quadro esse ano Chegando na final Fazendo um belíssimo papel Pegou uma equipe Fortíssima na final Que foi o 13 O Bruno recebeu A minha medalha Tá aí o Manuel Tá aí o Biro Parabéns Biro Guerreiro Biro Na frente e atrás Correu muito Caio Outro destaque também Da equipe de Pony Do Pony Parabéns E aí o Caio Tá aí o Fran E fechando o Matheus Correu bastante também Matheus Parabéns a equipe Formada esse ano Chegou Chegou gravamente Lutou até o fim Mas voltou Uma equipe Muito qualificada Na final E agora o troféu É seguido Parabéns 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 Dos genuínos campeões Da segunda Copa Playbol Na Zona Leste Com a unidade Alianha Melo Marcos É com você Isso aí Pessoal Vamos só umas de palmas Agora pro grande campeão A equipe do 3 a 0 3 a 0 É campeão É campeão É campeão A equipe A equipe Fazendo festa A equipe Fazendo festa O Jéssica Oliveira E o Jéssica Fazendo festa Tá aí o professor Parabéns Valeu A equipe Romário Duplamente feliz Artilheiro O campeão O campeão Tá aí o Romário Da esposa Do campeonato Parabéns Romário Guilherme O xerifão Da equipe Parabéns A equipe Parabéns 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 Guilherme Valeu Parabéns Chaquira Chaquira O jogador A primeira jogou bastante Nessa conquista Patrick Muito habilidoso Patrick Parabéns Patrick O Tietê O Tietê Aqui na da Aérea Parabéns Aí o Chuí Morreu demais O Chuí Tem fôlego Tem uns 3 pulmões O Carocinho É o melhor goleiro do Brasil É o melhor goleiro do Brasil É o melhor goleiro do Brasil Jairuzou 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 É o Ilha aí do céu! É, 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 é! Além de uma vez venha ao torneio dos gols, perdeu dois gols. O Guilherme já se bateu nele, mas no final de volta, 4 a 1, a vitória do 13. É um jeito que não acabou a premiação, não. O Marcos vai entregar o torcel depois, que é um dos vales. É o primeiro torcel bonito, torcel de campeão, capitão da equipe do 13. A equipe toda nos funda a música demorada ali. 1, 2, 3, é campeão! 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 É campeão!